Quando eu passei a visão, cê não quis escutar Agora tá aí, esperando ao vará Tu é moleque bom, não precisa roubar Eu tô torcendo sim, pra sua Lili cantar Nem queria tá aqui, nem sei se vou voltar Mas desculpa se eu não quis escutar Como é que tá a coroa, nem traz ela pra cá Manda um beijo, avisa que eu vou voltar Tava trampando na hora, foi um descuido na loja Mas esquece, eu nem gosto de lembrar Tava pensando lá fora Fazia que dentro é foda E às vezes nem consigo me expressar Vou procurar um advogado, pra te ajudar Tô juntando alguns trocados, pra te tirar Cê é menor, abençoado Não vai ficar aí dentro e já o lado Fazendo a mãe chorar Nem queria tá aqui, nem sei se vou voltar Mas desculpa se eu não quis escutar Sei que você tá aí E sei que vai voltar Vai voltar, voltar Nem queria tá aqui, nem sei se vou voltar Mas desculpa se eu não quis escutar Sei que você tá aí E sei que vai voltar E sei que vai voltar Vai voltar, voltar Vou procurar um advogado, pra te ajudar Tô juntando alguns trocados, pra te tirar Cê é menor, abençoado Eu não quis escutar Sei que você tá aí E sei que vai voltar Vai voltar, voltar Nem queria tá aqui, nem sei se vou voltar Mas desculpa se eu não quis escutar Sei que você tá aí E sei que vai voltar Vai voltar, voltar Quando eu passe a visão, cê não quis escutar Agora tá aí, esperando ao vará Tu é moleque bom, não precisa roubar Eu tô torcendo sim, pra sua lili contar